Fala pessoal, seja bem-vindo aqui a Rádio Gão Esportiva. Muita reclamação, muita polêmica. Vamos ouvir na sequência o João Martins, Leira Pereira e o treinador Abel Ferreira que falaram muito após a eliminação do Palmeiras para o Flamengo pela Copa do Brasil. Vamos ouvir na sequência, deixe seu like e faça sua inscrição. Vambora. O negócio esquentou, hein? Nós olhamos para a bola, antes de olhar para a linha, a bola já está totalmente fora do pé. E nós sabemos que nestes frames e freiminhos faz toda a diferença se fosse a bola no pé. E até nem vou falar da chuteira, que a chuteira... Ou seja, é um lance que não é esclarecedor. Já bastou no primeiro tempo de olharmos um golo, está em jogo 3 metros. A vontade era tanta que até olharam o golo. Aí não deu para o VAR entrar, era claro. Agora nesta que foi um freiminho. Porquê que não meteu o freiminho quando a bola está no pé? Gostava de saber. Mas pronto, dar os parabéns ao Flamengo, dar os parabéns à nossa equipa que hoje conseguimos dar um bom espetáculo. Independentemente destes contextos externos que aqui no Brasil fico um pouco triste porque parece que quem fala mais alto fora tem vantagem. Tivemos que falar. Este ano, outra vez, não tem mais árbitros. O Brasil tem 30, 40 árbitros. Árbitros jovens com muita qualidade, como têm 100 vícios. Nós queremos árbitros que têm 100 vícios, que podem errar, mas que não sejam viciados, como ele. Ele tem um padrão, um comportamento padrão, que é um comportamento que não deixa o futebol evoluir. Se não consegue, se não tem competência, só tem que fazer uma coisa. Reformar-se. Reformar-se. Não consegue emagrecer? Reforme-se. Eu achei muito arbitrário, achei muito dura a expulsão. Eu achei muito mais, eu não sei, foi por ato gesto obsceno. O que eu achei obsceno foi a paciência que o árbitro teve, não é? Nas paralisações, nas ceras, entende? Isso eu achei obsceno, não é? O pouco acréscimo que se deu, sabe? Mas eu não gosto de ficar reclamando de arbitragem, de ficar aparecendo, não é que eu estou me lamentando. E nunca. O Palmeiras, ele joga para frente, a gente respeita as decisões. Quando eu preciso reclamar, eu reclamo diretamente na CBF, mas no caso do Abel eu achei muito, muito rigoroso. Eu vou voltar a repetir, eu estou aqui há quatro anos. Já fui vítima de xenofobia, já fui vítima de perseguição, e não sei porquê, ou é por ser português, ou é por ser treinador de Palmeiras, ou é porque não gostam do Palmeiras. Só isso que eu tenho para dizer. Essa é só a minha opinião. Vocês têm a vossa opinião, e cada um dá a opinião da forma que quer, eu também posso dar a minha, não posso? Essa é a minha opinião. Não sei como já referi, não sei se é por ser português, por ter ganho algumas coisas, por ser treinador destes clubes específicos, que é fundado por italianos. Não sei, ainda estou para perceber porquê. Eu não cheguei aqui há quatro dias. Não sou perfeito, nem vou ganhar sempre. Disse isso 500 vezes. É isso, meu amigo. E aí, o que você achou? Concordo ou não com as declarações da galera do Palmeiras, o João Martins, a Leira Pereira, e também o Abel Ferreira. Estão certos, estão errados? Comente aí, deixe a sua inscrição, compartilhe, divulgue. É muito importante você fazer a sua inscrição aqui no canal da Gama Esportiva. Muito obrigado por você estar sempre aqui conosco. Aquele abraço e até breve. Tamo junto. Escreva-se aí, deixe like.